Oi, eu sou o Emerson e o Zamasu de Mio, e galera, dessa vez tô dizendo pra vocês mais um vídeo, e mano, eu tô trazendo aqui no canal uma atualização aqui, na verdade, tá mais pra uma modificação da Anime Supreme Universe, que no caso, essa aqui é a modificação chamada de Dark. E mano, já deixa seu like, se inscreve no canal se não for inscrito pra gente chegar aqui em 100 mil inscritos, eu conto com a ajuda de todos que estão assistindo esse vídeo, e é isso mano, bora pro vídeo. Bom, eu acredito que aqui no início da Adam não vai modificar nenhuma coisa, tá ligado? A gente tem aqui algumas Lucky Blocks, que no caso é aqui de Jojo, né velho, que a gente pega o nosso Stand, temos a de armas, temos aqui a de modos e também temos a de roupa. Pra não perder o costume, bora abrir aqui essas Lucky Blocks e ver se a gente tem sorte, mano, ok? Até que parece que a gente teve sorte aqui, mano, vamos ver. Ó, a gente pegou um Stand bom, uma arma, deixa eu ver o dano dessa arma, 13 de dano? Tá ok, tá ok. Aqui raça Frieza, que ela não é muito boa sim, mas tem piores, então, né? Roupinha do Kirito, caraca mano, combinou nada, hein? Ou, falar a verdade pra vocês, foi uma combinação bem estranha, mano, bem estranha. Aí ó, pronto, agora tá completo, mano. Esse aqui seria eu aqui no mundo survival, velho. Bizarro, né? Mas ok, achei interessante até. O bom desse Stand é que ele dá regeneração 2 pra gente, mano, então, né? E também absorção 75, mano. O cara é bom, mano, o cara é bom. A gente quase que não voa pra trás com golpes, então isso ajuda muito. E olha só, o cara ainda bate aqui junto com a gente, a gente tem o Tanjiro Boss aqui, a gente consegue macetar com esse Tanjiro Boss, velho. Caraca. Mano, até que eu fiquei forte, né, mano? Veio que é uma coisa forte. Mas só pra testar mesmo a nossa sorte, bora ver aqui como seria outra coisa, mano. Então, peguei aqui roupinha, com a roupinha, beleza, roupinha de Tokyo Ghoul, modo One For All, arma... Uai, arma não veio nenhuma, então tá pior do que ainda. Não, que ela nem era... Ah, não, tá certo, era arma sim. E o Stand a gente pegou esse aqui, mano, o Killer Queen. É, o nosso primeiro foi melhor, mano. Aqui o Killer Queen, ele é pior do que o que a gente pegou. Mas ok. Bora pro foco aqui, mano, e continuar aqui olhando as coisas novas da Adam, mano. Que isso que importa. E, velho, aqui tem as coisas muito bizarras que eu acho que vocês vão adorar, velho, na moral. Eu achei muito interessante, velho. Inclusive, aqui temos aqui um Saitama com o cabelo do Goku. Exatamente, não é qualquer cabelo não, mano. É do extinto superior ainda. Então o bagulho tá da hora, velho. Começando aqui, a gente também tem aqui um Gasco Rinegan Supremo. A gente tem um Rei Demônio aqui com o Kagune, mano. E também um Garou com o Jin 1, a forma 2 dele, né, mano? A V2. Mano, o maluco tá muito... Tem muita coisa misturada aqui, muito legal, velho. Um Gohan com um Zeus. Então, mano, meu Deus. Um Zeus com equilíbrio perfeito. Aí acabou, né, mano? Sucunda 20 dedos com um Deidade Suprema. Caraca, velho. E aqui a gente também tem o nosso querido Saitaminha com o cabelo do Goku. E tem outras coisas que a gente vai ver aqui, mano. Bom, bora olhar aqui, velho. E se liga só, a gente começando aqui com o Gasco Rinegan. E, mano, caraca, ficou da hora, velho. Ficou bem da hora. Ô, louco, o Gasco aqui com o Rinegan ficou até combinando com ele, né? Mas, ok. Indo pro próximo aqui, a gente também tem aqui, velho, um Deidade Suprema com... É Deidade Suprema mesmo? Acho que é, né? Não, Rei Demônio, mano. Gente, vou tirar a Deidade Suprema. É o Rei Demônio aqui com a Kagune. E, ô, louco. Não, esse modo aqui ficou da hora. Olha isso, mano. Eu curti. Eu achei muito legal aqui esse modo. Mas, ok. Bora pro próximo aqui, que a gente tem o Garou com o Jinwoo. Que, no caso, que é de... Como é que é o nome? Solo leveling, né, mano? Tá, tipo, não notei muita diferença. Acho que a única diferença mesmo é o olho aqui, que tá um pouquinho mais roxo. Mas é quase o modo do Garou padrão, né, velho? Então, tá, ok. Vamos pro próximo. A gente tem aqui o Alphoran junto com o Jinwoo também. Mano, esse modo aqui, ele é muito forte. Ele dá 19 de ataque, velho. 19 de ataque, mano. É muita força, mano. Você tá doido, boy. É coisa pra caramba, mano. Mas, ok. Continuando aqui, a gente também tem aqui o... O Zeus com equilíbrio perfeito, né, mano? Caraca, mano. Eu curti. Se liga nisso, mano. Zeus com equilíbrio perfeito. Muito bom, mano. Muito bom. Agora sim, a gente tem aqui o Sukuna com 20 dedos junto com a Deidade Suprema, mano. Ô, é isso aqui. É de arrancar o fiofó da casunha, né, mano? É de arrancar o fiofó com a casunha. Se liga só, mano, nessas asas. E nessas tatuagens aqui do Sukuna também. Mano, será que a gente consegue matar aqui o Mike com uma porrada? Não? Caraca, Mike. O que é isso? Puxa é brabo mesmo, hein? Mas assim, a gente dá muito dano ainda, velho. Muito dano ainda, muito dano ainda. E a recompensa do Mike, ela é conta que nada. É, melhor que a do Tanjiro. É, o duelo de titãs aí, mano, ó. Tanjiro versus Mike. Quem será que venceria num confronto mano a mano, velho? Só que, obviamente, o Tanjiro com a espada e o Mike com sua pesada que destrói tudo, né, mano? O Tanjiro sem espada, ele não tem nada, né, mano? Pelo amor de Deus também, né? Vamos lá, equilibrar o jogo. Mesma coisa que colocar o Tanjiro sem arma e o Mike sem perna. Aí, não rola. Mas ok. Continuando aqui, a gente tem o Goku Super Saiyan de Instinto junto com alguém que eu não li. Vamos olhar aqui. É o... Ah. Esse cara aqui, né, mano? Deve ser de solo leveling também. Mas ok, o Goku com Instinto junto com ele. Só o Goku com Instinto já é muito forte, mano. Esse cara aqui também deve ser nada fraco, né? Deu aqui o total de 16 de dano. Podia spawnar o Mike aqui pra gente ver se esse treco é forte ou não, mano. Vamos ver aqui. Ok. Level 35 com o Macaco Inteligente. Quase morre com um hit, mano. Mas não morre. Então, né? A gente tem esse doidão aqui também que... Tá. É o Full 37. Mano, ele definitivamente é muito forte. O Orc aqui. A gente mata ele com 3 hits. Provavelmente o Mike também deve morrer com um hit aí, mano. Tem um Narutinho ali. Mas o Narutinho a gente vai testar ele, mano. Usando aqui o Saitama junto com o Goku Instinto Superior. Que é esse aqui, mano. Esse é o modo... Mano, provavelmente esse aqui é o modo mais forte da Adam. Sem condições, velho. Mas ok. Vamos ver aqui com o Narutinho. E... Não morreu. Caraca, o Naruto tem muita vida. Ô, louco. Nossa, mano. Tancou. Tancou demais, velho. Tancou demais. Olha aí. Acho que o Naruto é o mais forte de verdade aqui, mano. Naruto bagaça. Mano, muito bom esse modo, velho. Sério. Na moral, o Saitama com cabelo é uma coisa que... Meu Deus, mano. Com o cabelo do Goku ainda. É o maior confronto aí que o pessoal tá fazendo, mano. Aí o maninho veio cá e juntou os dois. Caraca, a fusão do Goku com o Saitama. Nunca pensei que eu veria isso na minha vida, mano. Mas ok, mano. Se você tá pensando que já acabou, você tá muito enganado. Porque a gente tem mais três modos bem diferentões aqui pra gente tá conferindo o que veio nessa modificação. E um deles é aqui o Sukuna com 20 dedos junto com o Bankai do Ishigo, mano. Então tá ligado, né, velho. Bora tá olhando aqui. E esse aqui seria o Sukuna junto com o Bankai do Ishigo, mano. Caraca. Ficou da hora. Combinou, mano. O pior de tudo é que combinou, velho. Caraca, mano. O bagulho parece até ser do mesmo anime, mano. Interessante. De várias é interessante. Esse moda aqui de trás, eu não sei qual que é. Ishigo com Jin Limit Renoval. Ok? Bora ver isso aqui, velho. Interessante também. Combinou também com o Solo Leveling e Ishigo combinou. O Bankai do Ishigo combinou com o Solo Leveling. E por último, mas não menos importante, a gente tem aqui o Black Freeza com Cagunes. Então, pois é, meu parceiro. Esse aqui é o Black Freeza com Cagunes. Dá 16 de dano, mano. É muito forte. É muito forte. E, mano, as Cagunes combinaram com o Freeza. Eu nunca achei que eu ia dizer isso, mas as Cagunes combinaram muito com o Freeza. Caraca, velho. Que da hora. Mas, enfim, mano. É isso aí. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E valeu. Falou. E fui. Desculpa. E aí E aí